Chegou a hora, mares de sal e sangue Boa noite, boa noite, boa noite, estamos de volta aqui Eu e Roxinho, estamos com Bel, Ishi e Jo Boa noite, elenco de Skyfall RPG 2ª Agora a gente pode falar tudo É verdade Até os personagens Até o personagem Meu, foda demais, gente Muito boa noite, obrigado Jogadoras, jogadores Essa vez vai ser do caralho, tenho certeza Estamos na reta final de mares de sal e sangue Estamos num momento muito denso da campanha E fico muito contente de a gente estar fazendo isso junto Então muito, muito, muito obrigado Porque eu acho que hoje vai ser do caralho Vou passar pro boa noite pra poder começar Roxinho, começamos contigo que você já estava aqui com uma rapaz Então boa noite, rapaziada É isso, já conversamos um pouquinho aqui também Sobre o que estava acontecendo pra me inteirar Porque eu não lembrava, então lembrei E estou preocupado, nervoso E sem saber o que vai acontecer com a nossa vida É nóis Justíssimo Seguindo a ordem aqui, Bel Stickdali E aí, galerinha Eu estou aqui meio descabelada Tipo, tirei meus cabelos Vamos ver se vai dar sorte Imitei o Pedro Fiquei carequinha aqui nas laterais E na sobrancelha Fiz um erro na minha vida Mas é isso Espero não errar no jogo Let's go Dá nada, dá nada Ixi, boa noite Dizem que pelo creche Olha, o Dizem as lendas Gente, boa noite Sejam todos bem-vindos Mais uma noitezinha de mares Eu acho que ninguém Não está caindo pra ninguém Da ficha, cara Que a gente está na reta final Então aproveitem Aproveitem cada sessão Porque É uma a menos Pro final de uma história Caraca, muitos anos já juntos Tá nóis De novo Eu espero que todos vocês Se divirtam assistindo Assim como a gente Se diverte jogando E vamos ver o que vai rolar É muito nóis É muito nóis João Boa noite E aí, galera Estou nervosa pra caramba Chegando na reta final Eu vou ficando nervosíssimo A gente acabou Num momento super tenso Então Estou muito nervosa É muito nóis É muito nóis Eu vou gravar aqui então A chamadinha Pra gente colocar no ar Pode ser? E aí a gente Vai fazer Aí vocês vão fazendo O recap Que eu não preciso prestar atenção Pode ser? Sim, senhor É mais fácil Três Dois Um E aí? Belezinha? Estamos ao vivo com o Mares de Sal e Sangue Nossa campanha de Dungeons & Dragons Quinta edição em Dark Sun E nesse momento Nós estamos num momento Muito foda da campanha Porque eles acabaram De derrotar um imponente fodástico Incrível, maravilhoso, sinistro E que agora eles vão coletar Não somente o loot Como vão coletar a lore Então cheguei Que é um momento ótimo Da campanha Pra poder acompanhar Acho que a gente está No décimo sexto nível Décimo quinto nível Décimo terceiro Eu não sei em que nível Décimo terceiro Porque três é galo Três é galo Aí sim Então cheguei Twitch.tv Que é muito nóis Beleza Eu vou me mutar E alguém puxa o previously Pode ser? Tá bom Pode ser Total Proficiência mais cinco Sim Próximamente Um marido de sal E sangue De sangue E sangue Para quem perdeu A última sessão Gente Nós Encerramos O nosso combate No plano Para-alimental do Lodo É o que a gente acha Onde a gente estava Com um Beholder Gargantuan Vezes Trezentos E ao derrotar Esse Beholder Abriu-se um portal Que nos levava De volta Para a cidade De Tir Onde aconteceu O primeiro Grande evento De toda essa história Que foi onde nós Derrotamos o primeiro Rei feiticeiro Da nossa lista Que era Calac Calac Chegando na cidade Oi Quando a gente estava na luta Só vai lembrar Quando a gente estava na luta O olho explodiu E o barão apareceu Antes É verdade É verdade Então nós chegamos lá Nós descobrimos Que a cidade Como um todo A população Estava sendo Tocada Como um rebanho Em direção Ao antigo Zigaratitir Que tinha meio que Sido invertido Transformado Num fosso Necrópole Mega bizarro Só que O grupo Estava completamente Exaurido De poder E recursos E Há muito contra gosto Muito sofrimento A gente precisou Descansar Para recuperar as forças Para Decidimos o que fazer O Torgon estava pensando Em ir na cidade de Kled Porque muitas coisas Foram reveladas Para ele Depois de reunir Quase todos os artefatos De Ricardo Mas vendo o sofrimento Da cidade A As e o resto do grupo Convenceram Que a melhor coisa Era tentar ir direto Ao barão E dar um fim Nessa Nessa loucura De uma vez por todas Nós conseguimos Nos infiltrar Na necrópole Chegarmos até A câmara Lá Onde estava O barão Realizando O ritual dele Ele estava Em plena Realização Do ritual De ascensão Da cônica Não estava Completa ainda E Nós basicamente Caímos na porrada Vocês sabem 12º nível O negócio Foi severo Altíssimos Danos Para os dois lados O barão O barão ainda Com direito A mergulho Na lava Sobrevivendo Com um de vida O barão Teve a pachorra De propor Um acordo Revelando Ele a informação De que Boris Está Engajado Em um processo Para sair De atas Esse parece o objetivo Final Boris quer Sair de atas Sumir desse plano E ele tentou Propor uma aliança Obviamente A gente mandou Ele enfiar A aliança Toda E eu achando Que era uma aliança Para matar o Boris Gente Chocadíssima Com a cara de pau Desse meu Meio irmão Pois é E aí Constamos Tem pessoas Que mentem tanto Que acreditam Na mentira Não é mesmo E aí Teve Combate Enlouquecido Turgão Pulou em cima Do barão Que se jogou Na lava Tomei 98 de dano Sobrevivi com um ponto Teve Naíra Tancando Dois ou três Tapas críticos Porque ela estava Paralisada E o bicho Batia Batia muito Nossa senhora Em um turno Eu fui de 96 Para 11 O bicho Batia tanto Que devia ser crime E aí Cara Todo mundo jogando Loucamente Zéfiro Estunando Geral Nem o barão Escapou do Standing Strike Mozão É aquela Famosa fala Da Joana Meu Deus E Asge Durante o combate Também Despertou Uma nova habilidade Psionica Agora ela tem Uma conexão Psionica Que permite A ela Saber a direção Do Rei feiticeiro Mais próximo Do Do grupo Naíra Foi responsável Pelo golpe Final Que derrubou O barão Que acabou Se reerguendo Como uma marionete Putrefada Bizarra Porque mais uma vez Dragóf Aquele filho Da putinha Interferiu Dizendo que ele Tinha um plano Que nós podíamos Nos aliar E uma coisa parecida Só que a nossa Ação estava Tanto comparadora Todo mundo Vou olhar Vou olhar Vou olhar Todo mundo Que está na lista Está pedindo Para se aliar Vamos fuder Vocês estão na lista E aí A gente se aliou Com o outro Como o que não Estava na lista E aí A gente consegue A gente consegue Fugir Só que aí Agora a gente Chegou Numa TIR Que Como o rei feiticeiro Foi derrotado Os templários Perderam Meio que aquela Fonte de poder Estão meio que Defiando E a população Só de se chega Velho Como a gente falou Está a revolta No centro de Paris A galera virando carro Tacando fogo em tudo Quebrando vitrinho de loja Gritando abaixo a opressão Perfeito Mecanicamente O que acontece É que você perde Todos os níveis Então eles voltam A ser personagens Sem nível Caralho Tem vários É como se É como se uma divindade Tivesse morrido Alguma coisa parecida Eles são paladinos Do fim das contas Tem que lembrar isso Entendi E aí O Turgon pediu Que o Zéfero Usasse o poder dele Daquela comunicação Absurda Desse meio que Uma corrida na área Em volta Para tentar reunir Algumas pessoas Porque o Turgon Queria tentar falar com elas Porque ele falou Não adianta mais A gente sair Nós já fizemos isso Nós já matamos Um rei feiticeiro E fomos embora Logo depois E o que está acontecendo Agora é um reflexo Disso Então a gente tem que Tentar Tentar fazer diferente Mas segundo o Pedroca Algumas pessoas Se reuniram E o Turgon Estava indo Falar com elas Perfeito A gente está Exatamente nessa cena É A imagem que a gente tem Que dá É Que é Entrada Para essa cena É de uma criança Colocando a mão Na parede Uma parede de barro Um barro amarelado Assim E olhando para trás Por cima do ombro Aflita que talvez Alguma coisa Está vindo Esteja vindo Atrás dela É nessa corrida Que a gente vê A mãe dela Se aproximando Da criança Segurando-la No ombro E falando Hakma Hakma Corra para dentro Da casa Hakma Não olhe para trás Corra para dentro Da casa E ela abraça Para a criança Gira ela E empurra para frente Para a criança correr A criança Obviamente Obedece A mãe Mas dá aquela Última olhada Por cima do ombro É então Que ela vê Uma sombra Que aparece Atrás Da mãe dela E quando a criança Coloca as duas mãos No rosto Aquela sombra Trava Como que de sopetão Ela dá uns passos Para trás E agora ela está Sendo iluminada E a gente está vendo Que a sombra É um templário Que percebe Que está Sem nada Sem poder Sem vontade E a gente está vendo Que a mulher Olha para ele Cata um tijolo Do chão E dá de lado Na boca dele Os dentes Que saem Da boca E que caem No chão Parecem Servir como Quase como Um pincel Solto De um Artista Movido Pelas suas emoções Onde que Cai o sangue Junto com Com os dentes E criam Uma estranha Pintura No chão Harkman A criança Olha para a mãe Eles se abraçam E então Escutam Um chamado Que ecoa Pela cidade De mãos dadas E curiosos Eles vão em direção Ao Zigurati Ainda um pouco Aflitos E se deparam Com a imagem Daqueles quatro Libertadores Na frente Da população Turgon O homem da coroa Endereça Fala com A população De ti Agora livre Meu Deus Beleza No final da última sessão Pedro Eu queria te perguntar Se tivesse alguma pessoa Que tinha sua mulher Alguém que tivesse Com um filho Nos braços Que tivesse Eu lembro Se tivesse uma coisa Tu tá vendo Ela né Com Harkman O Turgon Não tá Transformado Ele tem um negócio A coroa Mas ele tá Com aquela Capa Aquele manto Por cima Ele vai se aproximar Do grupo É Desculpa Harkman É menino ou menina É menino E deixa eu aproveitar O Caio Trouxe aí Mais cinco subs De presente Damn Caio É muito nóis Caio Foda demais Valeuzão Gente Aproveitem os subs De vocês Metam exclamação Sub Pra ter acesso A material exclusivo Inclusive de mares De sal e sangue Tamo juntaço É muito nóis Muito 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 Obrigado pelo suporte Tamo juntaço Turgon Segue Tá Turgon vai se aproximar Desse 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 Grupo Aproximar mais Dessa mulher E tal E Ele vai Se abaixar Meio que A cocorar Pra chegar perto Da criança Qual é o seu nome? Senhor Meu nome é Meu nome é Harkman Nome É um nome forte Harkman Aí eu olho pra ele Ele olha pra mãe Né E fala Eu Eu também tinha uma Uma filha E Eu não tenho mais E ele olha ao redor Várias pessoas Alguns eu acredito Vão estar Tô armemão Tem alguém que eu sei Que vai estar Que eu sei que era pai Que era mãe Que não tem filho E eu acho que Como muitos de vocês Sabem o que que é Ela Ela não está mais aqui Eu não vou falar com vocês Como Um salvador Um líder Um libertador Um tirano Eu não sou nada disso Eu tô aqui Como alguém que perdeu Um filho Eu vou te pedir Alguns testes Nesse processo Tá E eu quero saber O que os outros Estão fazendo Essa é uma cena Importante pra vocês Enquanto revolucionários Pois vocês agora Se deparam com a cidade Vazia No sentido de Existe um vácuo De poder na cidade É isso que eu quero dizer Então o jeito Que vocês vão se posicionar Com a cidade É bem importante Para como você vai estar Andando Eu vou pedir primeiro Tuvon Que você faça um teste De persuasion O que? Persuasion Persuasion Deixa eu colocar aqui O grid Para a galera entender Onde é que vocês estão Mais ou menos Eu vou usar Minha inspiração Pode dar Tem uma coisa Que eu quero fazer Mas tipo assim É meio Lambessão de selo Novas 20 o valor final Lambessão de selo É bom 20 tá Eu preciso anotar isso Deixa eu ver Um bom chance Roxo O que você quer fazer? A medida que o Turgon Vai falando O que eu quero fazer É o seguinte Eu quero ecoar Todas as palavras dele Na minha Na No meu Na minha progestão Que eu consigo 600 pés A distância Pra poder fazer A voz dele Ser ouvida Inclusive Por quem está Mais distante Então sim A parada é O meu décimo terceiro nível Eu peguei Tongue of Sun and Moon Língua do Sol e da Lua Então agora Eu consigo entender Qualquer tipo de língua You understand All spoken language Moreover Any creature That can understand The language Consegue entender O que tu fala Beleza Então é uma solução Tipo de linguagem Universal Então qualquer pessoa Da cidade Consegue ouvir Eu imagino muito Que a minha voz Ela não é mais uma voz Ela é um bagulho Que a pessoa interpreta E entende exatamente O que eu estou falando Que nem a gente faz O negócio da voz da sombra Que tem aquela voz de fundo Aquela voz de fundo Que fica Que é quase Irreversa É a minha voz E a pessoa escuta Uma voz normal Na frente Sabe E eu quero fazer isso Com a voz do Turgon Eu quero tipo Não precisa ser com a voz dele Mas eu quero coar As palavras dele Sabe Eu quero servir Desse megafone Digamos assim Beleza Tranquilaço Ok Turgon Refaz o teste Só pra considerar Como se fosse vantagem Ok Joga um dado Ou joga um dado Com vantagem Rola percepção normal Só porque Quando já rolou um É como se fosse vantagem Ah ok 21 Ok beleza Show Ok É Aí Na real O nome de você está errado Eu tenho que trocar no discord Depois ali Ok Só porque eu troquei As paradinhas Mas eu troco Aqui é mais fácil Pode seguir Tá É Eu já estava Tá Eu Como eu falei Eu estou aqui Com o meu Como alguém Que perdeu Uma Uma filha E eu perdi Ela Pra essa Guerra Interminável Pra esse ódio E essa violência E essa Crueldade Que existem Há eras Existiram Muito antes Dela nascer Muito antes De eu nascer Muito antes De qualquer um De vocês Nascer E assim O Turgon Ele está falando E ao mesmo tempo Ele Ele pega coisas Da vivência dele E ao mesmo tempo Ele está ouvindo Meio que Que o Ricard Falando Algumas coisas Em épocas E por aí vai E agora é Meio que um pouco Mais como o Ricard Até talvez Não sei se o sotaque Dele muda um pouco Mas ele fala Pesada É a coroa Sobre a cabeça Do rei E aí volta Mais o sotaque Do Turgon Mas eu não Pretendo reinar E eu nem estou Sozinho Cada um Que se ergue Contra os reis Feiticeiros Aqui Há de me ajudar A carregar Esse peso Porque quando Morre um homem Ou uma mulher Morremos todos Porque nós somos Parte da humanidade E os reis Feiticeiros Fizeram questão De se separar E pior Se colocar Acima dela Eu não peço Pra nenhum De vocês Me seguir Eu peço Que vocês Andem comigo Pra que o ato De um pai Enterrar uma filha Nunca mais Seja algo comum Nas arejadas Eu não vou Lutar por esperança Porque eu garanto A vocês Que não há nenhuma Não pra nós Eu vou lutar E aí ele olha Pro menino Eu vou lutar Pra que talvez Haja esperança Pros que virão Depois Porque esse é o objetivo Que eu desejo viver Pra atingir Mas se for preciso Eu tô disposto A morrer Pela mesma razão Cara Marca Inspiração Tu vem até O Zéfiro parando Tu escuta De repente A voz parar Porque o Zéfiro Ficou tão emocionado Que ele segurou Que ele tipo Ele acabou sendo Mais um ouvinte Em vez de alguém Que devia estar ecoando A voz dele Aí ele vai lá E continua ecoando Depois Mas cara Cara As pessoas As pessoas de atas Olham pra aquela figura De coroa E elas Não se sentem Intimidadas Elas não se sentem Coagidas Elas não se sentem Forçadas Elas se sentem Inspiradas Em algum momento Vocês percebem Que a população Começa a conversar Entre si E aí Uma pessoa Dá um passo A frente Inicialmente Vocês acham Que talvez Seja um humano Afinal de contas São traços Que poderiam Lembrar O de um O de um humano Mas aí vocês percebem As orelhas mais pontudas A face um pouco Mais alongada O nariz um pouco Mais fino Que o Normal E aí As já se reconhece Naquela Criatura Que dá Uns passos É um outro Meio elfo Aqueles traços Que porra Parece um humano Mas é um humano Estranho Seria feio Pra alguns elfos Ao mesmo tempo Belo pra uns humanos Então fica aquele Meio termo Ele dá um passo A frente Assim Libertador O meu nome é Burentil Eu Eu atuava Como um coletor De impostos Na cidade Eu falo Em nome de todos Eu tenho Algumas perguntas Meu nome é Turgon Burentil E é assim Que você deve Me chamar Turgon É Qual cidade Que vocês Representam Pois agora Tir serve A uma nova cidade Não Nós somos vassalos Agora Nós temos que saber Quem nós servimos Essa é a Essa é a mensagem Que nós queremos Passar Burentil Não repetir O que sempre foi Fazermos algo Diferente Você pergunta O que nós Representamos Turgon Olha assim Olha para cima Do ombro Olha para Asja Para Naíra Para o Zé Tantas Tipo assim Tantas origens Diferentes Tantos Povos Diferentes Que se cruzam E chegam Nesses quatro E não tem Outra forma De Ele Pensar Entendeu Ele não sabe De onde Asja Vem Ele não sabe De onde A Naíra Vem Ele não sabe De onde O Zéfiro Vem Ele sabe O que eles São Nós Apresentamos Atas E eu acho Que já faz Muito tempo Que alguém Se lembrou De fazer isso Nós deveríamos Trabalhar juntos Não um contra o outro Sejam Servos De vocês Mesmos O que eu proponho É que nós Os ajudemos Eu já falei Eu não vou Liderar Ninguém Nós não Vamos Liderar Ninguém Vocês estão A eras Com líderes E o que Isso lhes Trouxe Eu não quero A sua servidão Eu quero A sua ajuda Cara Burintio Olha Pro resto Da população Nesse momento Eles são Espectadores De um Grande discurso A gente Tem aquela Imagem Clássica De pessoas Segurando Seus filhos E que agora Olham para os filhos Talvez como se Olhassem Para o futuro Para algo Possível Que pode Se aproximar Burintio Burintio Então Dá mais um passo A frente Turgon De algum tipo De algum tipo De auxílio Turgon Primeiro nós Vamos ter que resolver A cidade Quando está Agora Nós não vamos Nos preocupar Com o que há por vir Redirecionar O povo Eu acredito Que Tira Agora Infelizmente Tem uma População Bem menor Do que Tinha Antes E eu Acredito Que as Reservas De comida Do palácio Do rei Feiticeiro Deveriam Ser Redistribuídas Cara Quando tu Quando tu Fala isso A população Levanta E se olha Assim E ficam Em silêncio Um tempo E alguns Deles Começam A sair E vocês Escutam Movimentação Na cidade Neira Fala Não Eu queria Só fazer um Adendo Que Durante Esse discurso Eu estava Com as Crianças Assim Que estavam No chão Sem o Colo Dos pais E estavam Fazendo Florezinhas Assim E tipo Botando Na cabeça De cada Sabe aquela cena De Rei Leão 2 Que está tudo Destruído Não sei se vocês vão Lembrar Mas quem lembrar Está aí Está tudo Destruído Depois de uma Queimada Aí chega o Leão Ele dá uma Pisada no chão E limpa A terra E aí sai Um pequeno Brotinho De flor Assim Sabe Eu vou Ficar fazendo Isso Assim Com as Crianças E aí Só para Estragar A cena Linda Depois do Momento Assim Que o Torrugon Fala Eu vou Lutar Pelo que As crianças Tenham um Futuro Assim Eu estou Fazendo As flores Assim Aí eu paro Olho Para a Barriga Assim É isso Só para Estragar O momento Bonitinho A população Começa A se mexer Na cidade Assim A ásia Talvez Que está Mais Observando Do que Ativamente Fazendo Alguma coisa A princípio Você consegue Perceber As pessoas Que ouviram Zéfero Se mexendo Na cidade E elas Parecem Se mexer Para onde Cara Em direção Ao Ziggurat Inicialmente Em direção Ao Ziggurat É onde Vocês estão De onde Está saindo A voz Mas O palácio É Tipo Aqui O palácio Não é ali É isso Pode Marcar Só que assim A entrada Para o palácio É pelo Ziggurat Dá para ver Tem a arena Aqui No meio Tem essa arena Esse caminho Gladiator Stadium É É onde Passam Os gladiadores E aí Entra por aqui É realmente A única forma De chegar Aqui Na Golden Tower Tá A gente está Na frente Do Ziggurat E as pessoas Estão indo Para o palácio É isso? Isso Exatamente Tá É Eles estão Começando a se mexer Em direção Ao Ziggurat Primeiro Vocês estão Vendo Eu vou Eu já fiz Aquele Aquele lance Todo E na verdade Eu quero Acompanhar O movimento Das pessoas Meio que Para Ouvir O que as pessoas Estão falando Do que o Turgon Tá Tá Dizendo Mas também Porque Ainda Ainda Meio Abatida De ter Ido ao chão E de ouvir Todas aquelas Vozes E de tudo Que aconteceu Dentro Do Ziggurat E ao redor Eu acho Que o cinza Tá muito Turbulento E aí Eu acho Que o que Fica Na cabeça Da Aja É isso Ao mesmo tempo Que ela Escuta A voz Do Turgon No momento Em que ele Falou Sobre A perda Da Apis É como Se algo Tivesse Puxado A Aja Novamente Para aquela Memória E aí Novamente Para o cinza Como se ela Tentasse ouvir Talvez A voz Da Apis Mesmo Sabendo Que agora De cara Ela não Não consiga Distinguir No meio Daquele Turbilhão De coisas Que ficam Na cabeça Dela Então eu acho Que a Aja Tá quieta E ao mesmo tempo Confusa Cheia E ela vai Andando Junto com as Pessoas Como se Não só As pessoas Mas às vezes Talvez Até as Próprias Vozes Que agora Ela não Distingui Mais Se são De vivos Ou de mortos Se tão ali Ou se tão No cinza Vão guiando Ela Junto Com aquela Galera Faz um teste De percepção Com desvantagem Sim senhor E tu tá Seguindo a Rapaze Isso Zéphiro Naira E o Tom Façam Teste De percepção Normal Sem Desvantagem Ok Ok Olha se Se acione As já deu 23 Zéphiro 21 né Porque é desvantagem É desvantagem 21 Mas também 21 e 23 E a Naira Naira Tu percebeu A Asja Indo Seguindo O grupo Tá De De pessoas Tipo Tu percebe Ela indo Atrás da população Pra dentro Do tipo Ziggurat É Asja Mesmo que Esse caos Do cinza Com a parada Toda Tu escuta Com clareza A população Conversando Vocês ouviram Bem Vocês ouviram O rei Feitizeiro Caiu O palácio Está Enfraquecido Daqui a pouco O cara fala Eu matei Três templários Três templários Morreram Pelas minhas mãos E vai indo Os tesouros Do rei Vamos roubar Todo aquele metal Todo aquele ouro E vai indo Daqui a pouco Comida Ele tem jardins Internos Vamos pegar As sementes As frutas E vai tipo Naquele caos Assim né Beleza Tugum Zéphiro Vocês estão ali Assim Conversando Com a população Aumenta A população Aumenta A quantidade De pessoas Em volta De vocês Ali Tipo Interessados Tentando ajudar Tentando Sabe Coordenado Tipo Voltem As suas casas Procurem seus entes Procurem um pouco De comida que tiver Os que tiverem Se desloquem Em grupos De conhecidos Entendeu Tipo assim Várias casas De gente que mora Pouca Na 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 pobreza Lá mesmo Nos favelãos E tal Junta Encontre uma casa Desocupada Vão pra um lugar Mais confortável Hoje é tipo Recuperar E descansar Eles vão ter Uma cidade inteira Pra Faz o teste De carisma Pode ser Persuasion Mas se tu quiser fazer Com intimidação E tu só me fala Como é que isso vai acontecer Tá bom Não, não Persuasion Mesmo Sem intimidação Caralho Não sei né Não Tô 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 Muito Rápido Tipo Cara Beleza Será que Tuk Tuk Talvez Não Fizesse Alguma coisa Parecida Com Ricard Sabe Tipo Começa a Surgir Tem que ter Pessoas Em volta Do rei Começa a Surgir Aquelas Questões De que Cara Um rei Não governa Sozinho Essas coisas Começam a aparecer Na tua cabeça Como pensamentos Vocês acabaram De destronar Um cara Então tem toda Essa Beleza Essa situação Assim E o teu Tá fazendo Questão De usar O lado Carisma De gentileza Ele tá tentando Fazer o que Nunca foi feito Antes Procurem Seus entes Queridos Encontrem Refúgio Sabe Procurem Comida Descansem Hoje Não Façam Nada Além Ele tá Tentando Na linha Contrária De Qualquer Outro Líder Que deve Ter aparecido Nessa cidade Isso fica Bem claro As pessoas Inicialmente Não sabem Como reagir A gentileza Real nervosas Naíra O que você vai fazer Só pra gente Organizar a cena Eu vou Eu vou tocar Na mão do Do Zephyr Assim Rapidinho Tipo Tirar ele Desse Dessa Microfonia É A Arja Tá Indo junto Seria melhor A gente ir Também Afinal de contas A gente pode Tá causando Um grande tumulto No castelo Eu vou Cara Eu vou Imediatamente Passar a pergunta Pro Torgon Com só ele Conseguindo escutar Porque eu também Posso fazer isso Eu posso fazer a voz Ser escutada Só pra uma pessoa Eu consigo te responder Só você Não Não consegue Não consegui Mas aí eu dou a direção Eu falo ó Lá 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 E aponta pra lá Entendi Tá Depois de dar esse recado Eu vou atrás da Arja Tá Ah eu vou passar A Naira tá indo atrás da Arja Também Qualquer coisa Tipo as duas podem Elas se viram Tá Vamos Vamos andando atrás No caminho Vamos tentar Orientar o máximo possível Aí eu vou virar pro cara Pro Elf lá O Bad Bad Baru que Burintil Burintil Não é eu virar pro Burintil Você Ele se aproxima Sem rei Não Torgon Eu já lhe disse Aí tipo Dá aquela faiscada No olho dele Ajude As pessoas Oriente-as Peça ajuda A outros Ajude-as a irem Pra locais seguros A conseguirem comida Pela noite Todos estão cansados E feridos E tristes demais Pra tomar qualquer decisão Ajude-os Não ordene-os Ajude-os Burintil Faça diferente Ele vai concordando E aí eu vou Vou agora voltar E ir andando junto Com o Zefri Tipo no caminho Tem pessoas Torgon vai orientando Mas vai seguindo Não dá pra parar Presidente em comício Dá pra dar Um aper de mão Orientar Mas cara Tem que continuar Beleza Eu vou dizer que vocês estão Poucos minutos atrás Pode ser? Tá bom Tá bom Você também? Não A Nair Acho que ela consegue Acompanhar Porque tu vai meio que Tipo correndo Querendo ou não As pessoas meio que Param o Torgon Elas fazem referência Umas agradecem Outras suplicam Por tipo Clemência Por favor Tenha clemência Da nossa cidade Não seja um tirano Sabe Elas vão pedindo Muitas coisas Outros reverenciam Tipo Ai sabe Tipo Meu eu dou minha vida Para você Novo rei feiticeiro Tipo A parte de tudo Aham Tô ligado O Torgon na medida Do você Ele vai tentando Especialmente as pessoas Desesperadas Tenham clemência Da nossa cidade Que ele vai chegar E vai falar Lembre-se disso A cidade é de vocês Ela não é minha É de vocês E vai seguindo Tipo assim Tá rolando um Um bilhão de coisas Eu acho que tá assentando Todo o conhecimento Do livro Junto com os artefatos E tem aquele negócio A natureza Do meio gigante Ele meio que se adapta Ao ambiente Então o Torgon Tá meio que se adaptando A todo um conhecimento Absurdo Que tá chegando Pra ele Beleza É Bom Seguindo Rapidinho Assim que eu chegar Do lado da Aja Eu vou dar a mão Pra ela Assim Tipo Onde você tá indo Eu tomo um susto E Porque eu tava Total assim Distraída Tem muito Barulho Eu não sei O que as pessoas Querem O que elas planejam E não sei Como elas vão reagir As palavras De Torgon Eu Eu achei Que era melhor Segui-las E E talvez No meio Do povo Do Do meu povo Porque afinal de contas A Aja cresceu em ti Né Já vem Exatamente Eu Eu possa Conter algum Imprevisto Caso Seja necessário Mas eu tô um pouco Confusa Naira É Eu Eu entendo Foi Foi difícil E tem muito Mais Pela frente Mas Vamos Vamos tentar Fazer alguma coisa Nem que seja Só andar do lado Deles agora Quer dizer Do nosso lado Agora Naira Eu É muito É muito tolo Da minha parte Ter esperança Não Eu 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 não Eu não quero Perder a esperança Porque Se Se eu Abandonar Isso Talvez Tudo tenha Sido em vão Eu Eu não quero Que a morte Da Apis Tenha sido em vão Eu 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 te garanto Que não foi Olha Eu Antes de eu Conhecer vocês Eu Realmente Tava sem esperança Antes de eu Me conhecer Eu tava Sem esperança Porque Afinal de contas Eu Era uma Uma Templária Talvez E eu Faço Magia De alguma Forma E eu Eu destruo Coisas Eu Já machuquei O Zéfiro Várias vezes Por causa Do meu jeito Do seu jeito De fazer magia Eu já machuquei O turbon Mas Ao mesmo tempo Eu também Faço nascer Coisas Eu fiz Comida Que ajudou A gente Em muitas Viagens Eu fiz água Você Talvez Você não Faça Flores Igual eu Mas Você Você Fez Duas Sementes Uma delas Voltou Pra terra Isso Não significa Que ela Morreu Isso Isso Não significa Que ela Se foi Só Só tá na terra De novo E aí Eu vou Fazer O mesmo Movimento Que eu Fiz Com as Crianças Passar A mão Na terra E tirar E tirar Uma florzinha As vezes As coisas Voltam Pra terra E crescem De novo Não do mesmo Jeito Que a gente Queria Eu tenho Que acreditar Que tem Alguma esperança Talvez 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 Não seja A esperança Que o Turon E o Zéfiro Falem Porque afinal De contas Antes De vir Pra cá A gente Tava em cima De um Bicho Com Mais de Dez Olhos Não faço Ideia Do que Era aquilo E eu Eu quase Morri Você quase Morreu E E essa Destruição Que machuca Eles Salvou A minha Vida Salvou A sua Talvez A esperança Não tenha Só um Caminho Eles Tenham Várias Esperanças Diferentes Naira Tem Tantas Vozes Na minha Cabeça Eu Eu vi Famílias Se destruindo Nas ruas Onde eu Cresci Não foi Uma infância Muito Rica E nem Muito Fácil Mas eu Tinha Algumas Boas Memórias Nessas ruas E agora Elas estão Cheias De sangue As pessoas Estão Morrendo Quantas Famílias Perderam Pessoas E eu Não consigo Deixar De pensar Que Que Talvez Em outras Circunstâncias Poderiam Ser Nós Mesmos É verdade Poderia Ser A gente Ver Você Tem memórias Na rua Dessa Cidade Eu Tenho Algumas Memórias De uma Cidade Que eu Nem sei Se existe Se a gente For parar Para pensar O momento Que a gente Tinha Passou E passou Não tem Muito Que a gente Pode Fazer Eu Eu Sei Das suas Vozes Eu Eu Queria Poder Ajudar Queria Poder Fazer Alguma Coisa Eu Sei Eu Entendo As memórias Eu Eu Penso Todos os Dias Que poderia Ser A gente E eu Penso Todos os Dias Que podia Ser Eu Do Outro Lado Também O Lado Que vocês Tentam Destruir Poderia Ser Eu Também E Acho Que é Por isso Que a gente Tem que Continuar Porque Poderia Ser A gente Mas Por algum Motivo Qualquer Que seja Esse motivo Não é A gente Tem Uma Chance De Talvez Dar Uma Chance E Sobre as Vozes Eu Eu Acho Que eu Tenho Uma Ideia Para Te Ajudar Então O Mar Que Não Sabia Chorar Chorar E Aí Vinha Sem Fim Sem Fim Assim Você Tem Uma Voz Linda Sabia Vem Aqui Aí Eu Abraço Assim A A Naíra E Pego Na mão Dela E A gente Continua Indo Seguindo A galera Assim Turgon E Zéfiro Chegam Na verdade Nessa Hora Quando Vocês Dão As Mãos Para Poder Voltar A Caminhar Se Tiveram Um Momento De Pausa Ali Vocês Cantam Juntas Isso Ecoa Por Aqueles Corredores Do Tipo Zigurati Escuro As Pessoas Estão Querendo Atravessar O Zigurati Para Chegar No Palácio Vocês Se Vem Paradas Naqueles Zigurati Para Poder Contemplar Isso Que É O Que Vocês Constroem Juntas E Nesse Momento Que Zéfiro E Turgon Chegam Vocês Estão De Mãos Dadas Pronto Para Vamos Continuar Beleza Bom Vocês Seguem Já Asja E Neira Anotem Inspiração Vocês Estão Vendo Que As Pessoas Que Caminham Pelos Pelos Zigurati Começam A correr Pelos Corredores Do Zigurati Elas Começam A Ir Em Direção Ao Palácio Elas Começam A Saquear Algumas Paredes Que Tem Coisas Cravejadas Né Joias Cravejadas Elas Começam A Destruir Portas Na esperança De Encontrar Algum Tipo De Depósito E Aos Poucos O Caos Começa A Se Instaurar Vocês Vem Inclusive Muita Gente Que Não Está Indo Em Direção Ao Palácio Em Si Mas Que Está Descendo O Zigurati Indo Para A parte Mais Funda Do Zigurati E Gritando Que Vão Talvez Recuperar Ou Salvar Familiares Que Foram Pegos Pelo Rei Feiticeiro O Vocês Fazem Cara Eu vou Eu vou Ecoar A 600 pés Para o Zigurati Todo Uma voz Calma A todos Que Estão Aqui Dentro Por Favor Tomem Cuidado Aqui É Um Lugar Traiçoeiro Cuidado Onde Pisam Cuidado Onde Vêm As Coisas Cuidado Com Que Mexam Se Vocês Precisarem De Alguma Coisa Peçam Ajuda Mas Por Favor Tomem Cuidado Vocês Vem Algumas Pessoas Próximas De Vocês Param Não Sabem Muito Bem A voz Se Olham E Se Se Vem Andando Um Pouco Mais De Cuidado Vocês Vão Pra Onde Cara A gente Vai Entrar No Palácio Baseado No Que A Gente Viu Da Outra Vez É Melhor Nós Irmos Até A Sala Do Trono Até Os Aposentos Pessoais Do Barão Podemos Conseguir Alguma Informação Útil Lá Beleza Cara Enquanto Vocês Atravessam A Arena De Ti Pra Zephyru E Azja Memórias Foi Aí Que Zephyru Exatamente Eu ia Falar Foi Aí Que Zephyru Perdeu A Asa Aí Foi O Momento Que Ele Viu Yasmina Perdendo A Perna Aí Foi O Momento Em Que Vocês Encontraram Leraf Pela Primeira Vez Um Agente Da Aliança Velada E Foi Aí Que Vocês Viram A Lança Do Coração De Madeira The Heart Wood Spear Foi Aí Que Acho Foi Até O Zephyru Que Catou A Lança Do Chão Lembra Quem Foi Eu Usei A Lança E Remessei Que Lugar Tranquilão Só Memória Boa Quando Eu Estiver Passando Por Aí Eu Vou Botar A mão No Meu braço Mesmo Eu Vou Apertar Ele Lembrando Da Cena Lembrando De Quando Tipo Meu Braço Foi Que Eu Fui Literalmente Usado De Arma Eu Fui Usado De Arma E Meu Braço Foi Estourado Pra Forra Lembrando De Toda Tensão Insana Que Foi Aí Eu Vou Olhar Em Volta Vou Olhar Pra Ásia Assim Sabe Só Que Eu Não Vou Me Referenciar A Ninguém Dessa Galera Eu Vou Falar Pra Uma Pessoa E Vou Falar Baixinho Pra Baixo Eu Espero Que Onde Tu Esteja Jeff Que As Coisas Sejam Bem Eu Queria Muito Que Tivesse Dado Certo E Eu Continuo Andando Quando Eu Vejo O Zéfiro Botando A mão No Braço Assim Né Eu Me Aproximo Dele E Falo É Poderia Ser Mais Reconfortante Voltar Pro lugar Onde a gente Se conheceu Mas Eu Disse Isso Pra Naíra E Eu Vou Dizer Pra Você Porque O Seu Olhar Parece Muito Triste Ainda Há esperança Zéfiro Não Deixe Que O Deserto Consuma A sua Esperança Seu Coração É Bom A esperança É a única Coisa Que Ainda Mantenho Meu coração Menos Impuro Não Abandone A esperança Zéfiro Eu Tô Olhando Meu braço Assim Quando ela Fala De Esperança É um Negócio Que Acerta Muito Assim Sabe Porque Tipo É Justamente Eu Não Consegui Fazer O Caminho Do Avangelo Sabe Eu Escolhi Abandonar O Caminho Tive Um Motivo Para Escolher Fazer Isso Né Mas Ainda Assim Foi Justamente Sobre O Que Eu Tava Falando Assim Na Esticar A mão Para Dar A mão Para Pra Um braço Que Eu Não Poderia Oferecer Um braço Que Eu Não Tinha Para 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 Poder Sentir E tudo Mais Que Apesar De ter Voltado Apesar De faz Tempo Ainda Assim É Muito Novo Porque A sensação Do trauma É Muito Forte Sabe É Muito Fácil Ver O Zéfiro Se Pegando Se O braço Dele É De Verdade Mesmo Se Ele Consegue Repor O braço Dele Caso Ele Precise Depois De O medo De De Se Apoiar Nisso É real Ainda Sabe Por mais Que Seja Dele De Volta Eu Vou Dar A mão Para Ásia Você Fala De coração Impuro Ásia E Aí Eu Vou Tipo Passar Energia Radiante Entre A gente Sabe Tipo Mas Tu Foi A Pessoa Que Me Mostrou A Luz Ásia Todas As Vezes Eu Já Te Disse Isso Antes Eu Só Queria Poder Te Mostrar O Que Tu Me Mostra Quando Eu Estive Na Beira Da Morte E Quando Eu Aceitei Que Ia Ser O Meu Final Que Eu Tinha Apenas Meus Quatro Dias E Que Nós Tínhamos Feito A Diferença Nesse Mundo Quando Nós Arrancamos Aquilo Da Terra Quando Eu Aceitei Isso Você Dançou E Cantou Você Me Fez Sorrir Na Beira Do Precipício Que A Gente Chama De Morte De Final Não É De Ontem Nem De Hoje Acho Não Chame Seu Coração De Impuro Em Meio Algo Tão Bonito Quanto A Esperança Que É Algo Que Só Você Consegue Trazer Como Você Traz Então Deixa Eu Levar A Esperança Eu Quero Eu Quero Acreditar Que Mesmo No Meio Do Deserto Se Eu Consigo Fazer Crescer Ervas Da Minha E Na Iria Consegue Fazer Crescer Flores A Gente Vai Conseguir Fazer Algo De Bom E Aí Eu Olho Pro Turgon Assim Falo Grandão Eu Fiquei Muito Triste Quando Você Disse Que Não Tinha Mais Esperança Eu Não Quero Que Você Pense Que Não Há Mais Esperança Nós Vamos Nós Vamos Fazer Nascer Vida De De Novo De Algum Jeito Talvez Não Como Um Dia Já Foi Mas De Alguma Forma Qualquer A A Minha Esperança Tá Na Minha Prioridade A Nossa Prioridade Turgon Ele Olha Meio Assim De Lado Ele A Tá Baquiado Só Um Quarto Dos Pons De Vida Ele Anda Anda De Boa Segura Na costela Que se soltar Vai Vazar É É Muito Dano Cara A luta Foi Brutal Tomou Muita Porrada O Turgon Tá Talhado Quando Tu Fica Cansado E Tu Respira Errado E Dói Na Lateral É Um Bagulho Assim Então A Nossa Prioridade Não Mudou E É Exatamente Isso Nós Precisamos Parar De Tentar Fazer As Coisas Serem Como Eram Antes De Dar Tudo Errado Tentar Alguma Coisa Nova Para Uma Geração Nova Para Uma Para Uma Vida Nova Nós Fazemos Parte Dessa Vida Eu Tento Ficar Na Ponta Do Pé E Cutucar Assim A tua Testa Mas Eu Não Consigo Eu Fico Tento Esticar Tentando Eu Te puxo Para Tu Se Agachar Sabe Pego Assim Por Algum Pedaço Da Armadura Para Baixo E Aí Eu Dou Uns Cutucão Assim Na Testa Falo A Gente Faz Parte Disso Também Eu E Você E Eu Bato Assim Sabe Aquela Dedada Bem Doida Na Testa Que Chega A Doer Assim E Doi Mais Ainda Porque As Mão Já Estou Meio Comprida Com Unha De Dragão Então Na Hora Que Eu vou Fazendo Isso É Esquisito Matou Matou Marido Quatro de Dano Aí Já Turgou Caio Canciente Ai Caralho Eu Vou Cara Eu vou Me aproximar Da Ásia E Eu Vou Falar Ironicamente Olhando Pra Vocês Dois Falando Tudo Isso Eu Acho Que Nós Estamos Falando Da Mesma Coisa De Certa Forma Existe Muito Sobre Mim Que Eu Não Sei Sobre O Que Eu Sou Quem Eu Sou Mas Na Visão Que Nós Tivemos Eu Vi Outra E Escutei Outro Nome Eu Tenho Só Ele No Fundo Da Cabeça Kamala Mas Eu Tenho A Impressão De Que Existiam Lições Que Talvez Vieram Comigo Talvez Por causa Dela Talvez Não Mas Esperança Como Amor Ela Uma Palavra E O Que Importa Não É A Palavra É A Conexão Que Ela Implica O Teu Amor Com Torgon Pode Ser Diferente Do Meu Amor Com A Na Ira Porque Não Importa O Que A Palavra É Mas A Conexão Que Ela Faz Talvez Torgon Veja Esperança De Uma Forma Diferente Como Ele Vai Dizer Não Importa Porque A Conexão Implica É Que É O Importante Nós Todos Estamos Andando Para O Mesmo Lugar Nós Todos Estamos Tentando O Máximo Que A Gente Pode Nós Todos Sabemos Que Como Tava Não Tem Como É Isso Cara Laíra Está Encostado Assim Tipo Numa Coluna Assim Tipo Ela Escuta Meio De Longe Assim Ajudando As Pessoas Andarem Ela Está Tipo Sabe Ela Dá Uma Respirada Funda Que Ela Não Dava Muito Tempo Sabe Marca Inspiração Todo Mundo Vocês Caminham Então Pela Inspiração Não Acumula Não Infelizmente Não A gente Parou De Acumular Depois Que Eu Barganhei Rude Com Pedro É Uma Pupa É Sua Joana Entendi Filha Da Fua É Você É É É Verdade Um Rolo Vocês Caminham Terminam De Atravessar A Arena De Tir Ele é Um coliseu Na verdade Uma arena De Gladiadores E Vocês Entram Na Entrada Para o Palácio Ele tem Aquela Deixa eu colocar vocês no mapa Ele tem na realidade Aquela Entrada Tem uma Entrada Que vocês Né Que é É Por onde passam Os gladiadores E aí Aí vai para as barracas Né Para onde ficam Os gladiadores Quando eles Treinam e tal Eles são colocados Também para poder ficar Aguardando para entrar Tipo o coliseu E aí Vocês começam a ver As pessoas Destruindo Saqueando Quebrando coisas As pessoas Estão muito mais Preocupadas Em Extravasar O ódio Que elas Têm De Tir Da cidade De Tir Do que qualquer Outra coisa Vocês estão vendo Pessoas saqueando Comida Saqueando Riquezas Armas Pegando armas Armas de metal Por exemplo Vocês percebem A população Tomando para si Aquilo que deveria ser Próprio Né Deles E que nunca foi Compartilhado Mas o clima Também começa A aquecer Entre a própria População Porque agora Eles começam A roubar Uns dos outros E a coisa Começa a escalar Vocês entram Tem duas pessoas Discutindo E uma terceira Correndo As duas Que estão discutindo Vem aquela Que está correndo Pegam uma pedra Que está no chão E arremessam Na cabeça Daquela que corre Pequenos conflitos Começam a Estourar E vocês estão No meio Vocês acabaram De sair Então vocês estão Nesse local Onde vocês Não tem todo Um campo de visão Vocês estão Vendo somente Uma parte Mas os gritos Começam A ser mais constantes Não Não por favor Isso é M... Eles começam A ouvir Barulhos De briga Mesmo De pessoas Que estão Entrando Em desespero O vácuo Do poder E a oportunidade De atacar O palácio Porque dessa vez Não existem Templários Cria-se O começo De uma dispersão Muito grande E eu quero saber O que vocês querem fazer Chegar no túnel Rapidamente Essas pessoas Precisam De um rei É Mas não é isso Que elas vão Não é isso Que elas vão ter Agora Zéfero Dá uma ajudinha Aqui Tipo assim Se eu tiver ciência De que ele fez Aquele negócio De expandir A voz Do turmão Sim Sim Cara 600 pés É Cento e 600 pés São dos Três Cem metros Não 182 Caralho Então a gente Tá aqui Sim Dá pra pegar O Dá pra pegar O palácio Todo Pega tudo Exatamente Quer dizer O palácio Não né Pega Os jardins Aqui não Pega Mas pega Toda a região Central E a torre De ouro A gente Meio que tá Indo junto Com o primeiro Batalhão Tá Beleza Isso aqui É uma ferida É uma ferida De sangue Infecto E ela Precisa sangrar Mas ela Tem que sangrar No volume Certo Ele respira Fundo E as pessoas Estão passando Pela gente Porque imagina Que o pessoal A gente tá andando Corredor largo E a gente correndo Pelo canto E por aí Vai Eu dou um sinal Assim pro Zephyr Pra ele Te preparar Pra estender a voz Cara É na hora Só Pra frente E aí eu abro Cara Fechar os fundos De braço E vai do Do Da capa A capa Ela começa a descer Pelo corpo do turbonho E vai materializando Na armadura E na hora Tá com ele fechado Na hora que ele abrir o olho Os cabelos Eles rompem em chamas Os olhos Enrompem em chamas Aquela O aro Afasta aquele ar quente De repente Do lado E com a voz Amplificada Pelo Pelo Zephyr O turbonho grita Do fundo da alma Chega A comida Pra todos A abrigo Pra todos Chega De sangue Chega De morte E quem tiver algo Contra isso Resolva comigo Amigo Estarei no salão Principal Do palácio Peguem o que Precisam Levem o que Quiserem Parem De se Atacar E se Quiserem Atacar Ele Respira Estarei no salão Do palácio O turbonho O turbonho O turbonho Eu vou olhar Pro seu Andão Pro grupo Eu encontro Vocês lá Cara E agora Muda A postura A postura A gente Tá andando Devagar Muda A postura Completamente E o turbonho Andando a passos Largos Na direção Eu vou do teu lado Eu vou do teu lado Eu não vou deixar Nenhuma surigata Ficar olhando Pra ti E o homem Andando sozinho Indo em direção Ao outro lado Vai comigo Do ladinho E tá errado E tipo Ele quer Tá intimidador Pras pessoas Tipo assim Terem De novo Elas vão ter algo Do qual ter medo Então parar a agressão Entre si Mas ao mesmo tempo É um paradoxo Que toda vez que ele Passa perto das pessoas Elas perdem o medo Elas não sentem medo Perto dele Elas podem ver Que ele é uma pessoa Tipo assim Tem essa dicotomia Da distância Do poder Mais ao mesmo tempo Quando tá perto Esse calor Que oprime Passa a calentar Quando ele passa Por perto Tipo assim Eu quero que o foco É a agressão Beleza Agride aquele maluco ali Se alguém tiver coragem Mas de resto Parem de ter atenção Uns pros outros Pra se matarem Peguem toda a comida Que tá sobrando E tudo Que tem Aos baldes Aí no palácio Beleza Cara Muda um pouco mesmo Tá As pessoas começam A ouvir Elas começam A se juntar Pra poder atacar Aqueles que estão Atacando As pessoas começam A mudar um pouco A postura delas Assim Mas As já sabe Ela tem Bastante consciência Disso Ela cresceu Nessas ruas Ela sabe Que um povo Que é criado Na base da violência E do ódio Dificilmente consegue Demonstrar outra coisa Mas vocês Mas assim Vocês percebem Que a intimidação Inicialmente Pelo menos Deu aquela Freada Sabe Tipo Concreta Assim Vai levar tempo Pra eles mudarem Quando a gente Quando ele Começou a andar E eu tô Correndo Se eu ver Que tem alguém Assim Ameaçando A fazer Outra coisa Eu vou Fazer de novo O Plant growth E aí As pessoas Vão Só que Quando a Naíra Faz nascer Flor Nascem Umas flores Bonitas Assim As da áge Elas nascem Mas logo Elas ficam Meio secas São meio Umas Ervas da minha Assim Mas crescem Entendeu E aí A pira É meio Que essa Assim Ela Se eu ver Eu vou Vou conjurar Tanto Para as pessoas Se espantarem No sentido De tipo Cara Essa galera É embaçada Tipo A mina Faz crescer O mato O cara Grita alto Pra porra Sabe É Meio Meio que isso Assim Talvez Não case O efeito De paz Que a gente Queria Mas É Não Mas é só Para eles Pararem Se agredir Voltar Temer De alguma Coisa E Focar Em comer Todo mundo Com barriga vazia Fica puto Mas conhecendo Também Que a galera Meio que Tem esse lance De violência Talvez Uma demonstração De poder É Ajude Mesmo que Não agressiva Beleza É Eu Eu quero Eu Eu vou Gastar Meu slot Meus últimos Slots De magia E vou Fazer 20 Good Berries E eu vou Em todo mundo Que tava Que foi Tipo Agredido Eu vou Levantar Essas pessoas E vou E vou Oferecer Uma Falar assim Isso vai Te saciar Pelo menos Por hoje Descansa Que amanhã É um novo Dia E aí Eu vou Em cada Uma Dessas Pessoas Assim No meu Campo De visão Que Tava Sendo Agredida Por Pegar Coisas Assim O Turgon Aponta Também Na ira Aí ele Aponta Para um Dos agressores Eles Também Não ia Deixar Eles De fora Tipo Na visão Do Turgon Todo mundo É Vítima Na guerra Não tem Vencedores Beleza As pessoas Começam A se aproximar De vocês E seguir Vocês Para dentro Do salão Muda A postura Da população Isso é bem Visível A população Realmente Muda A postura Dela Claro Vocês tem Certeza Que algum Lugar Da cidade Ainda Está Acontecendo Violência Vocês tem Certeza Disso Mas ao Mesmo Tempo Isso Acalma Eles A comida Acalma A ideia De ter Um comando Também Acalma Um pouco E agora Vocês estão Dentro Do salão Principal A torre De ouro Ela é chamada De a torre De ouro Porque ela é Literalmente Feita com ouro Então ela Ela traz É tipo É muito Dinheiro Para o que Existe em atas E vocês estão Vendo muitas Estátuas De metal Então assim Não só Eles usavam Metal Para fazer arma Mas em ti Existe ornamento De metal Que isso mostra Que é uma cidade Que tem Muito dinheiro Eu quero saber O que vocês vão Fazer A população Meio que acompanha Vocês Meio que em silêncio Não sabe Se pode pegar As coisas Ou não pode Não é Meio que pegar Um vaso E olha Para vocês Assim Tipo Não é Para saber Se pode Ou não pode E vai Meio que Acompanhando Em silêncio Assim Mas eles Estão Meio que Seguindo Vocês Sabe Tá Cara No que a gente Chegar No salão O salão Principal Ali Aí eu Olhar Para o grupo Eles precisam De alguma coisa Para prestar Atenção E de alguma Coisa Para distrair Da violência Uns com os Outros Na ira Zéfero Se puderem Encontrar algo Nos aposentos Do barão Algo que possa Ser útil Vão na frente Eu preciso Ficar à vista Torgon anda Assim Para o centro Porque essa torre Ela é circular Imagina que ela tem Tipo um mega salão De entrada Assim Salão gigantão Circular E tal Então É Então Torgon Vai andar Meio que Para o centro Do salão Ficar Estufado Ficar o maior Possível E adeus O povo Peguem O que quiserem Mas não Ataquem Uns aos outros Não é Preciso Peguem Comida Peguem Riquezas Peguem Ferramentas Mas não Ataquem Uns aos outros Os templários Já fizeram Isso Por vocês Anos demais Se alguém Precisar Atacar Algo Ele vai Vai encostar Duas mãos E dar aquela Estalada Nos dedos Eu estou Aqui Esperando Eu vou ficar Vai Centro da sala Braço Cruzado E deixando A galera Rolar Tipo Supervisionando A parada Entendeu Sim Cara Vocês Percebem Que a A população Obedece A que estão Ali próximo De vocês Obedece Eles começam A pegar As coisas Eles focam Principalmente Em metal E comida Fica bem Evidente Isso Metal E comida Que eles Estão Procurando E Alguns Deles Começam A falar Tipo Tem uma Sala Aqui Tem uns Livros Aqui Você sabe Eu não sei Porra Nenhuma Foda Isso Aí Eles vão Meio Que Procurando O que Teria Valor E utilidade Para Eles Né Que isso Que vai Acontecer Com Ah Velho Caiu Discord E aí Internet Rapaziada E aí Rapaze Belezinha Espero Que vocês Sejam Bem Estou Aparecendo Aqui no final Do vídeo De Mário Saiu Sangue Para falar Que infelizmente A nossa Internet Acabou Com a nossa Mesinha Nesse ponto Muito aleatório Mas a gente Não queria deixar De botar a mesinha No ar Então é por isso Que acabou Completamente do nada E vocês Estão me vendo Aqui agora Não peço desculpas Mas nós vamos Continuar a partir Direto daqui No próximo Mário Saiu Sangue Mas nós queríamos Botar no ar Já também Já para vocês Terem acesso A mesinha Ou pelo menos Tudo que aconteceu Dela Porque teve Uns role plays Muito 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 fodas Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham Curtido essa mesinha Lamento Que tem Cortado No meio Mas é o que a gente tem Então boa semana E boas rolagens Rapaziada É muito nóis